Próxima estação, Next Station, Vila Prudente, acesso a linha 2 verde, access to line 2 green. Estação Terminal Vila Prudente, desembarquem pelo lado esquerdo do trem. Estação Terminal Vila Prudente, desembarquem pelo lado direito do trem. Próxima estação, Next Station, Oratório, desembarquem pelo lado esquerdo do trem. Estação Oratório, desembarquem pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Next Station, São Lucas, desembarquem pelo lado esquerdo. Estação São Lucas, desembarquem pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Next Station, Camilo Haddad, desembarquem pelo lado esquerdo. Estação Camilo Haddad, desembarquem pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Next Station, Vila Tolstói, desembarquem pelo lado esquerdo. Estação Vila Tolstói, desembarquem pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Next Station, Vila Tolstói, desembarquem pelo lado esquerdo do trem. Estação Vila Tolstói, desembarquem pelo lado esquerdo do trem.